E agora, meus amigos, vamos decolar esse ferro-ruco, chão, até mais uma outra, uma oportunidade, fiz aqui uma conexão, e agora, estou indo com a Fortaleza-Ceará Brasil, nesta quarta-feira, de janeiro, de dois mil, de dois mil, vejo aí todo o aeroporto internacional, Subararap e Recife, Pernambuco, Brasil, vejo aí a toda a capital pernambucana, muito linda, Pode ser? Pode ser? Segurança deveria estar revelada enquanto estiver sentada, é a aeronave de dois, três lavatórios, sendo uma parte dianteira, e dois, na parte traseira, e na parte traseira para alguns exclusivos femininos, para sua segurança, os lavatórios, para a sua segurança, e para a sua segurança, o Brasil, Brasil, vejo aí a toda a capital pernambucana, muito linda, A sua hora, a toda a capital pernambucana, muito linda, pode ser? São 15 horas e 10 minutos. Muito linda, hein? Muito linda, hein? Bapais aí. E aí A CIDADE NO BRASIL Gostaram? Tchau Recife, Bernabuco, Brasil